Aí a guerra de console vai ficar puta comigo, porque eu vou falar de Xbox e tô com a blusa do Playstation, eita porra! Rapaziada, vocês estão no Eu Joguei, se inscrevam aí, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais para me deixar mais bonito, mais rico, mais gostoso e por aí que vai, tá? Me sigam aí, tá aqui as redes sociais e rapaziada, vamos trocar uma ideia rapidão, tá? É, bom, vocês sabem que minha plataforma que eu jogo mesmo é o Playstation, né? Caralho, e lá rapaziada, apesar de eu ter umas platininhas consideradas meia-bocas, grande parte das platinas que eu tenho são platinas de jogos maiores, né? E a minha ID no Xbox é uma ID nova, né? Uma ID nova, tanto é que quando aparece as redes aqui, ó, eu nem coloco ela aqui porque, pô, não tem quase nada na ID, eu só zerei, eu zerei o quê? O quê que eu zerei lá? Eu zerei o Halo, o Halo Reach e o Halo 1, tá? Inclusive eu vou terminar a maratona, vai sair mais Halos aí. E aí, rapaziada, eu tive a ideia de fazer o seguinte, eu... eu queria fazer uma série aqui no canal, e pelo amor de Deus, não confundam as coisas, tá, caralho? Presta atenção, que vocês também têm o pau no ouvido. Mas o que que eu queria fazer? Eu queria trazer aqui no canal os piores jogos do mundo, uma playlist só com jogo merda, tipo os jogos da Rata Laika, tá? Só que na minha ID do Xbox. É bom que, assim, eu já me familiarizo muito mais com essa interface do Xbox, porque eu joguei muito esse aqui, ó. Esse aqui, pra mim, é a melhor interface que já teve, assim, de Xbox. Xbox, eu não usei muito também, que eu tô falando... eu não usei muito o One X, desculpa, né? Eu tô falando merda. Mas, assim, essa interface aqui era muito louca, né? Pena que nessa época aqui eu jogava jogo piripipi, não tinha uma conta. Senão eu ia ter uma ideia até decente, hoje em dia. Mas, enfim... Eu queria jogar com vocês uns jogos, tipo assim, 1000G em 10 minutos, sabe? Vai ser uma experiência. Ah, mas aí vai pra inflar a ID também, também, digo também. Mas eu vou jogar os jogos pesados também do Xbox. Que nem o Halo Reach, eu zerei ele no modo porra louca, lá. No modo porra louca. Eu chamei os... mas vamos zerar essa porra no mais difícil. É... e a gente zerou. Então, a ideia é jogar todos os jogos, mas no Xbox, galera, eu não vou ter pretensões de fazer 1000G, tá? A ideia é só pegar os pontinhos de Gamers Cores e dar uma upada lá na ID pra gente ficar tranquilo. É... aí os jogos que são mais... que são mais pesados, jogos que são mais complexos, eu prefiro fazer no Play, porque é a minha plataforma. Assim como tem muita gente que prefere pegar um monte de platina bosta no Playstation e fazer os jogos bacanas no Xbox. É só uma questão de preferência. Mas, enfim, eu acho que vai render boas risadas a gente jogar umas grandes porcarias aqui. Pode ser da Rata Laika. Enfim, umas platina merda... uma platina... uns 1000G merda. E... porque eu também... eu não pretendo fazer, por exemplo, 1000G nos Halo, nos Gears. É... mas todos eles vão vir aqui, nos Forzas. Mas... eu acho que daria boas risadas a gente fazer isso juntos aqui. Aí vai ter uma playlist, os piores jogos do mundo, direitinho. E aí vai ser... com todo... vai ter uma playlist com todos os joguinhos que a gente fez aqui também. É... e claro, não vai ser uma ideia inflada só de porcaria no Xbox. Vai ser uma ideia que vai ter os outros jogos, jogar tudo. Mas que é que, assim, eu vejo os 1000G uma parada mais tranquila pra você pegar uns pontinhos aleatórios. Por exemplo, fazer 500 num jogo, fazer 700. Faz mais sentido eu fazer isso no Xbox do que no Play. Porque eu acho que a platina, ela é um bagulho que ela finaliza o processo como um todo. A platina, ela é a consagração do jogo. O 1000G, você pode repartir os pontos. Então, na minha humilde visão, tá? É... fica mais tranquilo pegar 700 pontos, pegar... entendeu? E eu não tenho cobiça de fazer 100% nos jogos do Xbox. Então vai ser bem legal. Espero que vocês... o que vocês acham da ideia? Você que tem Xbox, vai ser até uma boa. Porque aí vocês que estão no canal aí de Xbox, me ensinam mais coisa do Xbox, sobre a loja, sobre essa nova... essa nova... essa interface do Xbox atual. Eu realmente... acho que essa nova que vai sair vai melhorar. Porque pelo pouco que eu utilizei o Xbox normal... Eu fiquei meio... um pouco perdido na interface. Porque eu sou burro, né? Porque eu sou sonista também, né? Sonista é burro, né? Não é assim que a galera do Xbox fala. Mas é o seguinte, rapaziada. Vai ser legal. Fechou? É um videozinho só pra avisar isso mesmo, esse aqui. É... que eu pretendo fazer isso, tá? Eu não tenho pretensão não de... Caralho, esse cabelo aqui. Ó, acordei agora o bagulho tá como. É... eu não tenho pretensão não de... 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 de fazer 100% nos jogos do Xbox. Mas eu acho que fazer uma playlist aqui jogando jogo merda vai gerar umas boas visadas. E tem muito jogo que vocês já me recomendaram, que eu pedi lá no Instagram e no Twitter. Vocês falaram pra eu jogar, que é uma porcaria. E queria ver a minha reação diante desses jogos. Então vai ser bem legal. Espero que vocês gostem dessa playlist aí. Vai ser mais um novo quadro, mais uma série. E eu vou fazer tudo no Xbox, tá? É... vai ser mais uma boa série no canal. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês gostem. Deixa aqui o que vocês acham dessa minha... dessa minha ideia. E que vai ser legal pra eu ter um pouco mais de proximidade com vocês do Xbox também. Pra não ficar parecendo que eu sou um cuzão do Playstation. Apesar de eu ser um cuzão do Playstation. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam, me sigam aí nas redes sociais. Tá tendo vlog aí todos os dias. Se você perdeu algum vlog meu, dá uma olhada aí também na playlist, né? Opiniões e notícias. Que eu tô sempre comentando tudo que tá acontecendo aí nos últimos dias. Ah... no mundo da tecnologia, dos videogames e de tudo mais, né? É... hoje... se não saiu, vai sair ainda o vídeo da TV aí, né? Que eu falei pra vocês. E vai ser bem legal. Então é isso aí, rapaziada. Me segue aí. Tamo junto. E vamos ver aí como é que vai ser essa série, tá? Tchau, tchau.